Ouvindo Guaxini Acompanhe no canal Neto do Sucesso da Bahia Ouvindo Guaxini Oito eu sonhei Pega no lugar Eu vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Ouro faz assim Vou pegar no gaxinim Vou pegar no gaxinim Ouro, meu amor, não faz assim Daqui a pouco tem um porração sobre fogo Eu passei um pedinho Eita, menino Boa, educado Agora o cachorro no meio vai cantar E do meu banco, seu Eduardo Vai fazer um porração pesada do cachorro no banheiro E seu cachorrão no meio Carmaquinho, seu de show Vai entender tudo E tudo o tênis de acopiar a Ceará Arrocha, menininha Oh, caba da muleste Aqui minha cagaúba Adoro Pensa no calor, bebida Eu quero que risque, meu amor Na tua agenda Imagina lá Que esse é o meu garacom Que não te ligue mais Porque eu já estou cansado De ter o remédio O canal Neto Tirava o seu tédio Quando o seu amor Não me satisfaz Eu pensei que eu sei o palhaço Mas ele eu sei o pequeno Mas ele cura a sua dor No seu amor Me fazia feliz E agora é retorneu o cd O meu telefone já tá Você vai ligar várias vezes O seu fone mudo não pode chamar Alô, meu parceiro E a turma de Janduíce Meu amigo Hélio Vai passar a estrela lá na praça Eita, vai tocar lá na praça Você me pega o seu palhaço Fazer o que sempre quis Quer ser de curar a sua dor Você vai ligar várias vezes O seu telefone mudo não pode chamar Você vai ligar A turma de Janduíce A turma de Janduíce A turma de Janduíce A turma de Janduíce A turma de Janduíce